Olha aqui a mão Aham moleque E aí pessoal Nossa É É o Pio Flamengo Aí ó Olha o vadinho Tá puxando pessoal Acabamos de chegar e tá puxando Lambari Lambarizão Do rabo vermelho Vamos fazer a abertura né pessoal Salve salve amigo pescador E aí pessoal beleza com vocês Joia joinha Pessoal Estamos aqui ó inverno Mês de junho Não brincadeira não é junho Sabe que dia que é Hoje é dia 31 De outubro Dia das bruxas E a bruxa tá solta Pessoal sabe por que Que era que tá fazendo esse vento aqui eu acho Trouxe frente fria Pro rio Atibaia Aqui na cidade de Campinas né Estado de São Paulo Estou aqui ó Com nada mais nada menos que O rei da piapara no rio Mojiguassu ó Manolão Tamo junto Esse cara aqui pessoal tá passando na tela aí ó Algumas imagens do canal dele Ele tá lançando o canal lá dele também de pesca de piaparas E eu vou falar pra vocês pessoal Pelas imagens aí vocês estão vendo que são piaparas gigantes Que ele pega lá no rio Mojiguassu Cachoeira de Emas Pirassununga Geralmente ali você vai encontrar o Manolão No barco 1, barco 2 Cantinho Que é aonde sai as grandes piaparas né Manolo É saiu bonita Saiu muita desse ano hein Pegou mais de 70 ele falou E é verdade Assina embaixo Curimba louco Recomenda aí o canal do Manolo Que tá crescendo também Tá chegando aí né Pra ficar E o card aqui ó Vai lá se inscreve no canal do Manolo Que quem gosta de pescaria de piapara e me acompanha Vai curtir pra caramba O canal dele E ele né Como hoje é o último dia de pesca Aqui no rio Atibaia Nas bacias do Paranazão né É a gente tá fechando a pesca hoje Pra entrar em Piracema amanhã Curimba louco sempre faz a pescaria no dia das bruxas né E pra espantar aí as bruxas a gente vai pegar peixe bom aqui Porque a gente vai ficar até de noite aqui Até de madrugada Vamos seguindo pescando Porque geralmente de noite que tá puxando peixe Apesar do frio né Apesar do frio né Um frio aí fora do normal pra essa época Mas O pescador que é pescador Pode tá frio Garoa Chovendo Nevando A gente tá na beira do rio pescando Porque Teimoso Teimoso Somos teimoso O cara que gosta de pescar piapara Ele não vê tempo ruim Ele vai pescar E saindo peixe A gente vai mostrando pra vocês aí né pessoal O que importa É a gente se divertir Se não sair peixe O que importa é isso aqui ó A natureza Tá com os amigos aqui E Cura embalouco neles aí pessoal Vamos acompanhar a pescaria Vamos lá Aí pessoal Esse aqui é o famoso rabo vermelho Lambari do rabo vermelho Isso aqui fritinho é bom Mas ó Cura embalouco faz isso aqui ó Tchau Falou É É mesmo É piava cara Eu nunca vi piava por lá cara Que louco Vai passar galo Não Olha que piavão Aham moleque Aí ó pessoal Nossa que grande Bonita Aquela rabo vermelha É o pior flamengo Ah pô Que peso cara Feio E elas andam com piapara hein pessoal Olha o DNA Olha a Olha que carne Olha que baro Que jocesso cara zusammen Aí ó Está zurrubado hein Tá Tá puxando aí Pegou pelo queixo Não, saca Pente o grama, olha que coisa Olha que pintura de peixe Ó Tá muito gelado? Tá muito não, viu mano Olha aí pessoal, coisa mais linda Que piavão Esse aqui é o Piau Flamengo, pessoal Matrizinha, hein Matrizinha Pior Ovadinha, cheia de ova Amanhã começa a piracema E ela precisa fazer o que? Zovar, né Vai lá Pia, vai Isso aí Voltou pro rio Voltou pro rio Subiu o rio Ah Tô louco, cara Cara, está ficando aqui a piaba, hein Piaba Louco, aqui é o cara mandio É um piabão, cara Ó 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 Pessoal, coisa mais linda que tem, ó Ó Ó Vou até tirar tudo Ó, tá brigando, cara Ó Ó Ó Chora, outra light Chora, outra light Chora, outra light Chora, outra light Ah, moleque Segunda Piavona já Ó É igual, é igual É Ó Mas que chique, hein Nossa, olha o tamanho da barriga dela Olha que piaba, pessoal Coisa mais linda do mundo Do universo Parece uma piaparinha Tão grande, ó Olha a barriga da danada A noite No frio No frio, cara Sisteminha Do Rodrigo de dois anzóis Ó Ó Ó aí, pessoal Que piavão, cara Ó Tá uvadinha Pronta pra desovar a criança, hein Segunda, hein, pessoal Vai lá Bora Mandizão, mandizão Mandizão, mandizão Ah, não acho que não é mandiz, não Piavão Piavão, piavão Não, mandizinho Parece que tem 200kg nessa vara, né Delícia, né Aí, pessoal Mais um mandizinho Esse é maior que o meu Vem da noite Estamos usando mortadela, pessoal Só mortadela Rulo do gato pra vocês agora Na mortadela Por que mortadela à noite? Pelo cheiro A mortadela tem óleo Exala cheiro Piava Piapara O mandi Vai, né Pelo cheiro à noite Ele não tem visão Rio escuro É o odor Mortadela Quanto mais fedida tiver Olha aí o bichão Bonito, né Vai lá Manda pra... Quanto mais cheiro tiver Melhor, pessoal Então Bora mortadela neles Pesado Pesado Esse aqui é mais pesado, hein Brinca não, hein, pessoal Ó Mandi bom Ó o tralife como o bichão Fica, ó Ó Ó Ó o bigode aí, ó Esse que é maiorzinho Ih, como tá duro Nossa, isso aí é serva pura E lá no Guaçu Não tem muito mais Desse aqui? Tem Tem? Tem, mas a gente geralmente A gente não pesca à noite Durante o dia Não puxa muito, não Chora do tamanho dele, ó Ah, moleque Porque o filho é periculoso É, periculoso Aí, pessoal É bonito, hein É bonito, hein Não pode falar que é feia Tem gente que não liga pra esse bicho Mas é muito esportivo É bonito Bora É louco Tá tomando linha, velho É mandi É mandi uva É um mandi com cacho de uva Nas costas Ali passa A estuva passa Olha aí, ó Na ultralight Ela é gostosa Pessoal É muito frio Nós estamos entrando em novembro Quase dia primeiro E esse frio É impossível o negócio dele Aí, ó O Manolo pegou Só não tá de jaqueta Porque não tem pra vender pra ele Eu acho que esse é o famoso Eu acho que esse é o famoso mandi saideira, pessoal Esse que é O filho troco de novidades Tem, é tão velho que tem Ele não tem o pedrão de um lado Pessoal, ó Já peguei mandi cego Vocês viram no vídeo aí Agora eu vou pegar a câmera pra vocês verem de perto Mais uma deformidade do rio Atibaia Mas não é que tiraram dele, não Não, ele nasceu sem Mostra aí pra galera Ah, não é possível um negócio desse Pessoal, o mandi não tem A barbatana lateral aqui dele Que é o ferrão, né Mostra aí, ó Ele não tem, cara Olha Só tem de um lado Ah, não é possível Nossa senhora Ele não tem Eu acho que Será que é mutação isso aí? Que o rio Atibaia tá tendo alguma Mutação genética na água dele Alguma Agrotóxico aí Olha o outro lado Normal, ó Que os peixes não tem olho Não tem Não tem ferrão Como assim, cara? Vai embora Mais um mandi com defeito, hein Engraçado, hein O que você acha que pode ser? Ah, eu acho que ele nasceu assim, né Um não tem olho Um não tem ferrão Nasceu assim Certeza É, pessoal Cerramos aqui a pescaria Manolo já guardou as varas dele aqui Eu vou guardar as minhas também Minhas duas ultralights Pararam de puxar Muito frio Incrivelmente frio Tô até gripado, ó Nariz tá puxando Deve tá uns 11, 12 graus aqui Sem brincadeira Muito frio Eu nunca vi frio A gente já tá entrando em novembro, né Hoje Já primeiro já Passou aí quase da meia-noite E a gente vai encerrar a pescaria E a gente vai encerrar a pescaria hoje Agradecendo aqui o meu parceiro De araras O Manolo Show de bola, pessoal Aí vocês devem estar pensando Mas agora não vai ter vídeo do Curimba Louco Até Primeiro de Março Em Rio Vai sim, pessoal A gente já fez alguns vídeos O Manolo veio aqui comigo outras vezes A gente tem um estoquezinho aí de alguns vídeos, né E a gente vai soltar pra vocês aí durante a Piracema Então surpresa aí Tem uns peixinhos bons aí pra mostrar pra vocês ainda, né Saiu aí umas piaparinha bonita Curimba E a gente vai soltar pra vocês Tamo junto aí, Manolo Abraço Valeu aí, pessoal Não deixe de acompanhar os vídeos Se você não é inscrito Já se inscreve aqui embaixo Deixa seu like Aciona o sininho pra receber as notificações E continue seguindo o Curimba Louco aí Que a gente vai ter muito vídeo de dica Pescaria Tudo de bom aí Pra você que segue o canal Fique com Deus E Curimba Louco neles aí, pessoal Até a próxima, amigo pescador E o segredo é preservar Preserva que tem Vamos lá Vambora Vamos guardar as coisas